Vamos começar essa terça-feira com uma entrevista especial. Ele chegou pra ser o cara no gol do Fluminense, só que o início de Diego Cavalieri no clube foi pra qualquer goleiro e torcedor esquecer, né? O goleirão retomou a confiança e deu a volta por cima. Hoje, esse paulista de 29 anos quer mostrar que o torcedor do Fluminense em todo o Brasil pode e deve ficar tranquilo. O forte de todo goleiro é as mãos. Só que ele dominou e tocou muito bem com o Sport TV News Edição Manhã. Hoje a gente domina e toca com um dos destaques do título da Taça Guanabara do Fluminense. Diego Cavalieri, muito obrigada por receber a gente aqui no Sport TV News. Batendo o pênalti pro Botafogo, abriu, Cavalieri defendeu! Defendeu o Diego Cavalieri! Como é que tá a sensação do seu primeiro título aqui no Tricolor? Tudo bem, que eu agradeço a oportunidade. Uma sensação muito boa de... Uma sensação de o primeiro passo aí, de objetivos que a gente tem esse ano aí já conquistado. Então, hoje aí, todo mundo muito feliz, muito contente. O Fluminense é campeão da Taça Guanabara de 2012! A Taça Guanabara vai para as Laranjeiras! A gente sabe que... A Nação Tricolor hoje tá contente, tá comemorando, mas a gente sabe que quarta-feira já começa a cobrança por resultado. Começa já a Taça Rio contra o Resende. Então, a gente tem que entrar focado em todos os jogos. É claro que o fato de já ter conquistado uma vaga na final, isso nos dá uma tranquilidade maior. Mas, quando você vai para dentro de campo, sempre existe a cobrança por bom rendimento, por vitórias. Então, acho que é assim que a gente vai continuar trabalhando. É tênalti pro Botafogo, Lucas bateu, Cavalieri pegou! Defendeu o Diego Cavalieri! Agora, o que é o tempo? Você chegou no Fluminense a um ano, podemos dizer mais ou menos, e logo no início você teve a oportunidade, acabou... A sua adaptação, eu acho mesmo, voltando para o futebol brasileiro, não foi tão bem, acabou ficando na reserva. Um ano depois, você é o herói da classificação para a final, dos destaques do título. Como é que foi esse período até chegar a esse momento de glória agora? Complicado, difícil, é claro que... Sabia que ia ter dificuldade na volta ao Brasil, que ia ser um processo complicado, mas não imaginava que ia ser tão rápido assim. Foi muito curto, acho que foram cinco jogos só e logo voltei para o banco e, enfim, não esperava isso. Você acha que poderia ter se tentado mais, poderia ter tido mais oportunidades, passa uma mágoa assim? Não, não tem mágoa não. Muita gente até na época colocou isso, que tinha mal alguma coisa, que o Maurício não tinha nada contra ele. Não vinha bem, não estava rendendo e ele tinha que fazer o melhor para a equipe e a melhor escolha foi a troca. Você sempre quis ser goleiro? Como é que começou a sua história com o futebol? Você tentou alguma outra posição antes? Não, graças a Deus eu sempre quis ser goleiro, porque acho que se fosse para outra posição não ia ter condição, não. Com 12 anos tive a oportunidade de fazer um teste no Palmeiras. Na época era até um cara que eu tenho muito, que me treinou muito, que na época ele estava começando também, que era o Pracidelli, treinador de goleiro hoje no Palmeiras. Tivemos muito tempo de convivência, me aprovou, me deu os primeiros passos e fui evoluindo, fui crescendo, até que chegou uma convocação para a seleção sub-15 na época. E ali que foi que me deu um estalo muito grande, assim, que eu falei, acho que tem um futuro aqui, posso agarrar aqui, que tem chance de poder ter um futuro bom aqui. Então, foi isso. E o nome Marcos, o que é que traz a você? Só lembranças boas, só coisas boas. Um cara fantástico, um ser humano que não tem nem palavras para descrevê-lo. Um cara que se preocupa com todo mundo e um cara que tem a moral que ele tem, o nome que ele tem e nunca usou isso de nada para conquistar as coisas. Tudo que ele conquistou sempre foi no sacrifício, sempre foi se esforçando com o talento dele. Muitas vezes vi ele treinar com dor, machucado, mas sempre indo para o sacrifício, sempre se doando, sempre se entregando. Você saiu do Palmeiras para ir para o Liverpool, depois passou para o Gezena. E como é que você avalia? Acabou que o seu aproveitamento lá não foi tão legal, né? Como é que você avalia essa sua experiência na Europa? Boa, mas de aprendizado, de crescimento profissional e tanto na vida pessoal também muito grande. Quando apareceu o propósito do livro, pô, era um clube grande, todo mundo sonha em sair para fora, sair para um clube grande. Na época eu também não estava jogando no Palmeiras, o Marcos já tinha retornado. Então foi uma oportunidade na época que foi boa para mim e foi boa para o Palmeiras também. Então sentamos e conversamos e decidimos por aceitar. Depois um período complicado, que foram quatro meses na Itália e aí foi realmente muito duro, muito complicado. Mas são aprendizados, são fases da vida que você passa e tudo, você tira uma lição com o crescimento. Voltar então foi uma decisão sua, pessoal, você quis vir? Foi, porque com o livro que eu tinha quatro anos de contrato ainda e com dois anos eu abri mão de dois anos que eu tinha a mais, porque eu queria sair para jogar. E agradeço muito ao Fluminense por ter aberto as portas aí para poder voltar. Então estou muito feliz e era o objetivo que eu tinha, procurar a minha felicidade jogando. Então hoje estou muito feliz aqui. Bem, Diego, então a gente chegou no nosso Domina e Toca, que é a parte principal do nosso quadro, que é o seguinte, eu falo uma palavra e o que tiver a cabeça, você fala naquela hora, tá bom? Vamos lá? Então vamos começar com um treinador. Abel. Jogador. Marcos. Eu ia perguntar um goleiro, mas já matou minha pergunta, né? É o Marcos também. Também, mas pode, já que precisa outro, o Tafarel. Um amigo no futebol. Tem alguns aí importantes, mas o Bruno, goleiro do Palmeiras, a gente tem uma amizade muito longa de muito tempo. Uma defesa. São tantas, mas uma que foi no Palmeiras e Vasco, estava empatado dois a dois, o Romário deu uma cabeçada no cantinho assim, eu consegui buscar ela e depois ele veio me cumprimentar aquilo, ficou muito marcado. Romário, grande defesa do Diego, estava pintando o gol número 1.003 do Romário. Um sonho seu? Seleção brasileira. E por fim, então, quem é o Diego Cavalieri? Um cara tranquilo, que gosta do que faz, ama aquilo que faz, se dedica todos os dias, um cara muito tranquilo. Um cara tranquilo, que gosta do que faz, se dedica todos os dias, um cara muito longa de muito tempo. Um cara tranquilo, que gosta do que faz, se dedica todos os dias, um cara muito longa de muito tempo.